Segundo round, ah, segundo round, comecei agora Da Paraíba, Atila Rufine Do Ceará Vá, vamo lá Atila, vá Lunes Pocagawa, choca Chocagawa, vá Vamo pra cá que senão dá pra filmar Doito da frente, doito da frente, não Doito da frente Lucas é noob Tá aprendendo hoje Essa roupa de valerina Uma gravação espetacular Filma nas costas deles Sacarro, vai rolar No peito, sai daqui Nossa Toma Reparem na diferença da cor das faixas Você vê o nível de luta A do Lucas tem cor de xixi E a do outro, cor de merda É claro que a cor de merda prevalece No cheiro, em tudo Ah, o Lucas vem no Taikeno agora Hayabusa Vai, Mitsubishi Ah, ois Hantaro É água Hantaro, dá um Hantaro nele Ah, pegou certinho Foi seco Passou reto Sempre A cor de xixi Tá valendo Lucas Lucas tá cansado Ele tá sem preparo físico Fique com medo agora Vá, vamos continuar Tá dando o meu Pessoal tudo O que? Ó o diafragma Saiu do ringue Volta, volta, volta Volta, volta Dois minutos de nada Tomou, tomou outro Tomou outro Foi seco Doeu o pipi dele Aham, Cláudio Você tava O perder dele Tá doendo Aham, Cláudio Fala, fala aí De novo Fala Fala Fala, Cláudio Aham, Cláudio Aê, tá valendo Senta com a vez aí também, Lucas Ah, Lucas Fala Fiquei rouco Fudeu Cadeu ele na minha arganta Vá Companheiro Lucas Deu de olhada Ótila dois socos Lucas um chute Soco, soco, chute Soco, 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 bate, bate Soco, soco, vira, vida Tomou Soco, bate Soco, vira Não, você vê assim, ó Soco, bate, vira Aham, 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 Cláudio Senta lá Você viu alguma soca, eu dei de guarda Isso aí